Olá, eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de produção de texto para os alunos do quarto ano do Colégio Emaús. Olá quarto ano, tudo bem com vocês? E aí, na nossa última vídeo-aula, eu deixei apenas uma atividade para vocês fazerem. Vocês se lembram qual foi? Quem fez? Eu pedi até quem quisesse tirar foto, mandar para o colégio, não recebi nenhuma foto ainda não. Mas, eu fiz. Era para fazer uma campanha publicitária, né? Faça o mundo sorrir. Eu peguei uma imagem e deixei aqui para mostrar a correção da atividade. Era para vocês, com desenho, recorte, colagem, pintura, era para vocês fazerem uma campanha publicitária. Não era verdade? Depois eu espero ver todas, combinado? Então, hoje, nossa aula vai ser um pouco diferente. Hoje, a atividade que está proposta aqui, nós vamos fazer juntos. Então, eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês, pegarem o lápis, a borracha. Nós vamos ler tudo que está aqui e vamos fazer a atividade juntos, combinado? Quando não der tempo para você colocar alguma resposta, você pausa o vídeo, depois você assiste novamente. Mas, hoje, eu vou explicando e nós vamos fazendo. Combinado? Ponto de chegada. Você aprendeu que, por meio de uma charge, podemos levar as pessoas a pensar melhor sobre os problemas que afetam o mundo, né? Agora, o chargista é você. Antes de produzir seu trabalho, lembre-se, uma charge sempre tem um tema, uma crítica sobre o tema. Você deve fazer as pessoas refletirem sobre o tema escolhido. Então, pode pegar o lápis aí, ó, que está na hora de você criar a sua charge. Não se preocupe em fazer desenhos muito bem feitos. O importante é transmitir uma ideia. As charges costumam ser bem-humoradas, né? E fazer uma charge, organizar um mural. Agora, não dá para a gente fazer um mural, né? Mas você vai fazer a charge ou no livro de vocês ou no caderno de produção de texto, combinado? Observe a foto a seguir, ela será o tema da sua charge. Olha aqui. Olha o tema que vai ser a sua charge. O que vocês estão vendo aqui, gente? Eu estou vendo pessoas caminhando, né? Parece que é na orla de uma praia, porque tem areia, mas eu estou vendo uma quantidade imensa de lixo. Então, a charge de vocês, o tema é sobre o lixo. Eu estou conversando aqui, dando um tempinho para vocês imaginarem qual a charge que vocês vão fazer. Eu não fiz uma charge. Esse aqui é o tema. Mas olha aqui o que tem que ter na charge. O que a foto retrata? Aquela foto que nós vimos aqui, retrata pessoas, né? Muitas pessoas e muito lixo na rua. Como está a rua, gente? Cheia de lixo, repleta de lixo. Quem são os responsáveis por sujar a rua? Eu, você? Podia ser também, mas aqui no caso são as pessoas que estão circulando, né? Em sua opinião, por que os responsáveis agem desse jeito? Acham que tem as pessoas para varrer a rua, que tem o gari. Jogam por ali porque... Fazer gracinha, jogam em qualquer lugar, por falta de responsabilidade, né? Mesmo, por falta de... Não é por falta de conhecimento, gente. Está todo mundo cansado de saber o mal que o lixo faz. E onde que tem que ser descartado. Então, é falta de educação também, né? Das pessoas. Que consequências essas atitudes trazem para eles mesmos e para a cidade? Para eles mesmos são doenças, animais peçonhentos, rato, barata. E se tiver enchente, chuva, né? Vai haver alagamento. O que você pensa a respeito de pessoas que fazem isso? Acumulam lixo, jogam lixo nas ruas, nas janelas dos carros, papel de... Um papel de bala. Agora, se cada um dos 200 bilhões de habitantes jogar um papel de bala, imagina montanhas de papel de bala. O que você gostaria de dizer para eles? Né? Pare, stop. Agora, faça um planejamento da sua charge. Seguindo este roteiro. Quem são os personagens da sua charge? Vai pensando aí, ó. Direitinho. Que vínculo eles têm? Você não precisa te fazer a charge também agora junto comigo, não. Estou dando a orientação. Você pode deixar a charge para você fazer depois. Combinado? Como os personagens estão vestidos? Que emoções eles demonstram? Como é a cena da sua charge? O que os personagens estão fazendo? Onde eles estão? Que lugar é esse? O que você vai criticar na sua charge? Você vai criticar o lixo que está na rua, As pessoas que jogam lixo? O descarte errado do lixo? A má educação dessas pessoas? O que você vai chamar atenção? Os personagens estão dialogando? O que eles estão falando? Vai ter fala na charge de vocês? Então, essa charge pode deixar para fazer depois. Para vocês terem um tempo maior, né? Para caprichar, tá bom? Eu deixei uma aqui, olha. Mas eu peguei da internet. Eu peguei um monte de lixo. Vocês estão vendo? Uma cidade, né? Aqui é uma praia. E os peixes com uma plaquinha pedindo paz. Peixe não fala, né? Mas eles estão pedindo paz porque eles não aguentam mais a bagunça. Olha que rato, lixo. As pessoas jogando tudo na água. Então, eles estão pedindo paz. Então, essa charge aqui é uma alerta também, conscientizando as pessoas sobre descarte errado do lixo, né? Essa charge vocês podem fazer depois porque eu sei que vocês gostam de desenhar bonito, de escrever. Gostam de fazer as coisas com muito capricho. Depois, né? Que fizeram a charge, tudo. A charge, o tema da charge está bem claro. O que vocês vão fazer aí tem que estar, né? Fez uma crítica a algum comportamento? Essa que eu coloquei aqui é o comportamento do ser humano. Que joga lixo, amontoa lixo por tudo quanto é lugar. Está matando os animais, né? Marinhos aqui. A imagem está de acordo com o texto? É um uso humor ou ironia ou crítica? Aqui, no caso, é uma crítica, né, gente? Tem humor aqui, não. É uma crítica mesmo, na minha. A charge pode ajudar o leitor a avaliar seu próprio comportamento? Com certeza. Ajuda, sim. Porque, olha. Quem vir essa charge aqui, ó. Vai pensar o quê? Puxa vida. Um lixinho que eu jogo, olha o que que faz. Se eu jogo um ou outro, jogo ou outro jogo, tanto que dá. A ortografia e a pontuação estão corretas? Cabe a vocês que já sabem usar o dicionário, manipular. A palavra tem dificuldade de escrever? Vai lá no dicionário, olha a escrita correta e não dá pra errar mais escrita de palavras. Com o dicionário perto de vocês, não tem como vocês errarem mais. Combinado? E no caderno de produção de texto, após a avaliação, né, do colega, não vai ser, né, suas ou de um responsável. Vocês vão organizar fazendo o rascunho, né? Depois vocês vão passar limpo essa charge de vocês lá no fim, que tem lá escrito minhas produções, né? E deixo registrado lá pro dia que a gente marcar pra pegar esses livros pra olhar, combinado? Agora nós vamos fazer também esse aqui, olha. Reportagem, no capítulo 2. Primeiro passo. Como ajudar o mundo a melhorar? Você conhece pessoas que tomam atitudes que fazem a diferença? Eu conheço muitas pessoas. Inclusive, essas pessoas que catam papéis, garrafa pet, latinha, que vendem, que andam nas ruas, elas fazem a diferença. Porque elas, às vezes, elas não têm um trabalho, né? Então, elas fazem dessa reciclagem o trabalho delas. Elas estão limpando a cidade e ganhando seu dinheiro honestamente. Conheça a Júlia, uma mineirinha que tomou a iniciativa de ajudar as pessoas. Leia a reportagem para descobrir o que que ela fez. Gente, tem muitas atitudes assim, tá? Menina troca garrafa pet com lacres de latinha por cadeira de roda. Equipamento será doado a uma creche que atende crianças com paralisia cerebral. Arnaldo Viana, que escreveu essa reportagem. Olha a menina aqui, ó. Tá vendo? Sabe aquelas coisinhas de latinha de refrigerante? Um, dois, três, quarenta, cinquenta, novecentos e noventa e nove. Embora seja apaixonada por matemática, a mineira de Belo Horizonte, Júlia Fernandes Rodrigues Macedo, de nove anos, ainda não conseguiu fechar a conta de lacres de latinha de refrigerante e cerveja que já enche mais de setenta garrafas pet. Olha aí, gente, a imagem que tá mostrando pra vocês onde que ela guarda. Tá vendo? Onde que ela armazena aqui, ó. Essas lacres, ela armazena aqui. Que já enche setenta garrafas pet com qualidades para dois litros. Com capacidade, quer dizer. Ela precisa de oitenta garrafas pet cheias para trocar por uma cadeira de rodas que será doada a creste Dolores, instituição com sede no bairro Saudade, região leste da capital, de Belo Horizonte, né? Que acolhe crianças carentes com paralisia cerebral. É apenas uma gentileza, diz a menina, de poucas palavras e de um sorriso iluminado. O que despertou o ato solidário de Júlia? Por que que ela quis tomar essa atitude? Simples, gentileza atrás gentileza. Os pais, Nelson Flaviano de Macedo e Ivete Rodrigues de Macedo, pequenos empresários, fizeram uma doação em dinheiro pra creche. O agradecimento chegou à família em uma carta. Não uma correspondência comum, impressa, mas em bonequinhos de papel. Aqueles que recortados ficam de mãos dadas. Com certeza, arte feita por as crianças que ficam nessa instituição. Uma maneira de estimular a criatividade cerebral. E isso comoveu a Júlia. A menina ficou encantada e quis retribuir como? Pesquisa na internet levou ao site da Rotary Club de Brumenau de Santa Catarina, parceiro da promoção de uma empresa para doação de cadeiras de roda. Os lacos são derretidos para a fabricação de cadeiras de roda e são doadas. Duas ações em uma só. A reciclagem e a benevolência, né? Ajuda ao próximo. O Júlia não perdeu tempo. Nem sequer parou de pensar o trabalho que daria encher 80 garrafas de plástico com pequenos lacres. Depois de 25 dias, não havíamos chegado nem a metade da pet. Eu dizia que a garrafa estava quase vazia, conta Nelson. Mas a Júlia, com os olhos cheios de brilho, respondeu. Não, pai. É diferente. A garrafa está quase cheia. O empresário, então, se encheu de coragem para ajudar a menina e levar o projeto adiante. Júlia é aluna do terceiro ano do ensino fundamental da unidade Coração Eucarístico Colégio Santa Maria. Sua decisão contagiou os colegas, professores, diretores e até funcionários da cantina. E a coleta de lacres aumentou consideravelmente. Todo mundo contribuiu. Nas festas da escola, como Junina, é uma grande arrecadação, diz a mãe, Ivete. Até o último fim de semana, menos de quatro meses depois, faltavam apenas seis garrafas cheias para completar o lote. São pelo menos 550 lacres em cada garrafa, gente. É muita coisa, né? A menina guarda o material na sede da empresa do pai, no bairro da Glória, região oeste. É um trecho da reportagem. Olha ali, é o colchete e a reticências. Multiplicação. Júlia é uma criança, como a maioria, tímida, gosta de brincar, tem preferência por pular corda e promete ser professora de matemática. Pratica esporte na escola e se dedica também ao aprendizado de inglês. A diferença é que ela despertou cedo o espírito solidário e surpreende por tê-lo multiplicado no colégio. Ela fez com que todos os colegas dela também, né, se envolvessem nessa campanha. Incrível como a ação dela mexeu com os colegas da escola. Agora todos estão envolvidos, diz Nelson, com os olhos carregados de orgulho da garota. Júlia não vê a hora de pegar a cadeira de rodas e levar a creche de Dolores. Meu coração vai ficar muito feliz, acredita a menina. É bom contar que a gentileza não brotou no coração de Júlia por acaso. Todos os anos perto do Natal, os pais presenteiam crianças de outra creche e a menina ajuda com embrulhos e faz mais. Pega os brinquedos que ela não usa e roupas que ela não usa para dar para as crianças pobres e tem. E faz mais. Pega os brinquedos que já não usa e dá para as crianças pobres. E tem mais que aprender com a família. A mãe é defensora da reciclagem e lamenta a ausência da coletiva seletiva em todas as regiões da cidade. Júlia não sabe ainda, mas descobriu na força de uma palavra, que uma palavra pode mudar e muito os rumos do homem. Gentileza. Se você for gentil com uma pessoa, ela vai ser gentil com você. Se você for ignorante, ela vai retribuir da mesma forma, né? Então, gentileza gera gentileza. Vamos aprender com a Júlia. Olha aqui, benevolência significa bondade, generosidade. Coleta, colheita, arrecadação. Isso vocês podem olhar no dicionário também, mas o livro de vocês tem. Estimular, incentivar, encorajar. Lá que são aqueles fechos. Paralisia cerebral é uma lesão em uma ou mais partes do cérebro. PET trata-se de um tipo de plástico. É utilizado principalmente na tecelagem e embalagem de bebidas de refrigerantes. Solidário é sensível, bondoso, caridoso. Esse texto está disponível também no www.com.br. App Notícias Gerais 2013. Foi 2013 esse caso, gente, que aconteceu. Menina troca garrafas PET com laca de latinha por cadeira de rodas. Essa atitude dessa menina saiu no jornal de televisão. Eu me lembro disso. Vamos fazer juntos agora. Lápis e livro na mão, que dá pra fazer. Qual é o nome do repórter que fez essa reportagem com a Júlia? Arnaldo Viana. A reportagem foi publicada no site do jornal Estado de Minas. Então, foi publicada na internet. Quando ocorreu essa publicação, os fatos que foram narrados na reportagem são reais? Foi em 26 de 10 de 2013. Tem sete anos que aconteceu isso. E os fatos são reais. A reportagem tem um título e um subtítulo. Copie-os abaixo. Título. Menina troca garrafa PET com lacras de latinha por cadeira de roda. Subtítulo. Equipamento será doado a uma creche que atende crianças com paralisia cerebral. O título e o subtítulo da reportagem estão bem elaborados. Vocês acham que chama atenção? Menina troca garrafa PET com lacras de latinha por cadeira de roda. Chama. Menina trocar, ter uma atitude dessa uma criança? Chama atenção, sim. Tanto que despertou a solidariedade no colégio que ela estuda todinho. Todo mundo contribuiu pra esse ato solidário dela. Reportagem é um texto publicado geralmente em jornais e revistas impressos ou na internet. Tem como objetivo informar os leitores sobre um assunto de interesse geral. O repórter aponta dados importantes sobre o assunto e registra a opinião de uma ou mais pessoas sobre o tema. A reportagem é sobre uma menina. Quem é ela? Quantos anos ela tinha na época da reportagem e onde nasceu? Ela se chama Júlia Fernandes Rodrigues Macedo. Tinha nove anos e nasceu em Belo Horizonte. Então, se for em 2013, são sete anos. Hoje ela tem dezesseis anos, né? Onde Júlia estudava, em qual série estava e de que matéria mais gostava. Gostava mais. Júlia estudava no Colégio Santa Maria e estava no terceiro ano do ensino fundamental. A matéria de que ela mais gosta é matemática. Júlia precisava de 80 garrafas PET cheias de lacres de latinha. Por que ela precisava disso, gente? Porque ela queria trocar essas garrafas por uma cadeira de roda e doá-las para a creche Tia Dolores, que cuidava das crianças portadoras de paralisia cerebral. O que os pais de Júlia fizeram que levou a menina a praticar um ato solidário? Eles fizeram uma doação para a creche, para essa creche. Como as crianças da creche agradeceram aos pais de Júlia, mandaram uma carta impressa em forma daqueles bonequinhos que são todos feitos de mão dadas, de papel. Releia este trecho da reportagem. Depois de 25 dias, não havíamos chegado nem a metade da PET. Eu dizia que a garrafa estava quase vazia, conta Nelson, o pai da Júlia. Mas a Júlia, com os olhos cheios de brilho, respondeu, Não, pai. É diferente. A garrafa está quase cheia. Mudou a realidade, né? Esse diálogo revela que Júlia e seu pai pensavam de forma diferente. O pai de Júlia era pessimista, né? Aqui, ó. E a Júlia era otimista, acreditava. Estava difícil, mas ela não ia parar de lutar. Gentileza atrás de gentileza. Escreva no caderno atos de gentileza da Júlia, dos pais dela, da escola e das crianças da creche mostrado na reportagem. Aqui vocês vão fazer no caderno de vocês. Os pais da Júlia sempre doavam brinquedos no Natal. A Júlia ajudava a embrulhar. Os pais da Júlia, a Júlia também doava brinquedos e roupas que ela não usava mais. Vocês vão ler aí e vão anotar no caderno de vocês, combinado? O repórter diz, Júlia é uma criança como a maioria. Que características de Júlia a torna parecida com as outras crianças? Ela gosta de brincar, principalmente pular corda. Praticar esporte, tem aulas de inglês, é tímida. Essas são as características da Júlia. Gente, hoje nós fizemos uma aula diferente, né? Nós fizemos uma aula juntos aqui. Então, eu estou deixando aqui pra casa duas páginas que são leituras, 62 e 63. E as páginas 64 e 65, vocês vão fazer de atividade, além de registrar aquela resposta no caderno de vocês, tá? Se vocês não deram conta nesse tempo, né? Foi mais difícil, é a charge também, tá, gente? Caprichem na charge aí que a gente vai querer ver. E caprichem na atividade de casa. Não deixem de fazer. Não deixem só pra copiar a correção. Hoje foi um capítulo que nós fizemos juntos. Se a gente estivesse na sala de aula, cada um leria uma parte, igual a gente sempre faz, né? Mas nós não estamos, então eu li o texto todinho aqui. E nós conversamos sobre esse texto, foi uma reportagem, um fato que aconteceu. E muito bacana, uma lição de vida pra gente, né? Então, as atividades são as páginas 64 e 65. Caprichem, tá bom? Então, gente, até a nossa próxima videoaula. E lembre-se, juntos, no caminho certo. E lembre-se, juntos, no caminho certo.